Quanto à prevenção, onde acontece o maior índice de acidentes, são pessoas que geralmente esquecem panelas no fogo. E outra questão que acontece bastante também, é pessoas que ligam vários aparelhos elétricos nos conhecidos T's, né? Porque ali é... porque sobrecarrega a rede, geralmente a rede já não é muito adequada para aquilo. E aí nós temos algumas consequências, né? Antes de sair de casa, sempre procurar olhar, ver se não deixou nada ligado, principalmente fogo. Eu acho que isso aí já evita bastante acidente.